Policiais militares da CPE, Companhia de Patrulhamento Especializado, prenderam, no início da noite desta sexta-feira, por volta das 18h, o Alassi Barbosa Santos, de 19 anos, natural de Jataí, momentos após o atendimento de uma ocorrência de roubo a transeunte na rua Sebastião R. Sintra, nos fundos do Nestório Ribeiro, no centro da cidade, onde três adolescentes foram surpreendidas por dois indivíduos em uma motocicleta preta e duas delas tiveram seus aparelhos de celulares roubados pelo garupa da moto. O Alassi era o piloto. O garupa, já identificado pelos policiais, conseguiu escapar. A detenção de Alassi ocorreu em um lava-jato na Avenida Dorival de Carvalho, no bairro Jardim Rio Claro. Após ter sido detido, o rapaz foi encaminhado aqui para o plantão da 14ª DRP pela equipe da CPE que atuava na ocorrência, composta pelos policiais Cabo Zanelli, Sargento Reinaldo, Sargento Lopes e Soldado Geander. Essa é a segunda ocorrência de roubo a transeunte que a polícia militar atende nesta semana e que logo em seguida o autor é flagrado pelos policiais. Desta feita, vale ressaltar que o trabalho da polícia militar tem sido bem ágil em situações como a deste jovem que acabou preso e o segundo envolvido. Embora tenha fugido, a polícia já tem a sua identificação e ele está sendo procurado. Ainda no local onde o Alassi foi detido, os policiais encontraram também a moto utilizada no roubo. Uma Honda Fan 125 Preta, a qual também foi apreendida e encaminhada para a delegacia, onde o Cabo Zanelli, da equipe da CPE, esclareceu melhor os detalhes da ação policial que resultou no êxito da ocorrência. O centro de operações da polícia militar irradiou no rádio uma situação de roubo a transeunte, onde na rua Sebastião Arrecita, as proximidades do colégio militar, três menores haviam sido vítimas de roubo por dois elementos numa motocicleta preta e eles usaram um disso de violência contra as vítimas. Sendo assim, uma das vítimas conseguiu identificar a placa da motocicleta. Assim, a equipe da CPE 4518 deslocou até o proprietário legal da motocicleta, onde o mesmo informou que havia vendido essa motocicleta para um indivíduo chamado Hermes. Esse Hermes já é conhecido da polícia militar pela prática de crime de tráfico de drogas. Sendo assim, a equipe do CPE Motos, que é uma equipe mais ágil, deslocou até o Lava Jato, que é de propriedade desse Hermes, que é conhecido da polícia militar, e lá, de prontamente, já encontrou a moto usada no roubo. Bem como encontramos também o Alassie, que é o outro que participou do roubo, com as mesmas vestes usadas no crime. O mesmo já confessou a autoria que pilotou a moto para a prática do roubo, e disso foi dado voz de prisão para ele, e como a autoria do roubo. E que o outro compartilha, ou seja, teria sido o Hermes. O Hermes evadiu do local antes da chegada das guarnições da polícia militar, e ele levou também os aparelhos celulares que foram roubados da vítima. Sendo assim, trouxemos o Alassie para apresentação à autoridade policial aqui na delegacia da Polícia Civil, onde o mesmo está sendo autuado em flagrante pelo crime de roubo pela autoridade policial competente, e vai ficar à disposição do Poder Judiciário. O Hermes vai ser indiciado pelo crime de roubo, e posteriormente estará saindo em seu mandato de prisão para a CPI a sua captura. Cabo, mais uma ação rápida da polícia militar, que tira de circulação pessoas que vêm desagradando o seio social, causando, inclusive, crimes como este, que ameaçam as vítimas, aterrorizam as vítimas. Sim, a companhia de policiamento especializado, né, está sempre na rua aí, juntamente com viaturas do 15º Batalhão, que trabalhamos juntos, inclusive, houve um apoio da viatura de área também, para tirarmos da rua esses meliantes que estão fazendo roubo na cidade de Jataí. Após a lavratura do flagrante, Wallace foi encaminhado ao centro de inserção social, ficando recolhido à disposição da justiça. Abordado pela reportagem, ele preferiu não falar sobre os fatos. O outro, acusado de envolvimento no roubo, identificado como Hermes Clayton Faria Barbosa, conforme explicou Cabo Zanelli, fugiu antes da chegada dos policiais ao local e não foi encontrado.